Vamos começar falando do Goiás, que teve uma semana muito agitada, jogadores foram dispensados e os outros ficaram espertos. Um técnico e muitas dúvidas. Até o momento, não se tem pistas de qual time do Goiás entrará em campo neste sábado para enfrentar o Náutico. Mas alguns jogadores estão garantidos. Acho que deixa todo mundo ligado, todo mundo esperto. A possibilidade de todos estarem presentes em campo é grande, já que ele não tem na cabeça ainda um time definido. E até mesmo para a gente gerar uma dúvida em cima do adversário, para não ficar tão previsível para o adversário, é importante talvez não deixar tão claro o time para o adversário, para a gente criar dificuldades também, para eles do lado de lá poderem neutralizar a nossa equipe. Na lateral direita, talvez a grande novidade, Felipe Saturnino. Estava emprestado ao futebol paulista e voltou ganhando uma chance na equipe principal. É um garoto que já teve oportunidade, foi emprestado agora para disputar um campeonato paulista, que é de alto nível. Tenho certeza que ele ganhou muito em disputar o paulista, acho que adquiriu uma bagagem importante para ele. E se o Léo optar em sair com o Saturnino de início, a gente vai apoiar a loja com certeza, porque tem qualidade e pode nos ajudar bastante. Carlos Eduardo sentiu uma lesão e passa a ser dúvida. Arthur dificilmente vai ser regularizado esta semana. Cassiano, Swellington e John Clay treinaram a parte. Por outro lado, Léo Condé vai contar com o reforço do volante Adriano, ex-Santos, que foi contratado na noite desta quarta-feira. Mudanças no elenco que mexe com o grupo de jogadores. Enquanto a gente não conseguir encaixar as nossas vitórias e não mudar o panorama, as consequências vão surgindo e a gente tem que frear, porque já começou agora mudanças no elenco. A gente fica chateado porque a gente acaba formando uma família, a gente convive muito mais entre nós do que propriamente com nossas famílias mesmo. Então a gente cria um vínculo muito grande de amizade. Então, lógico que magoa, machuca, mas são coisas do futebol que a gente tem que compreender e a gente está sujeito a passar por isso. É, fica esperto, viu, Davi? Fica esperto, pessoal, porque a Facão está passando lá no Goiás. O time está muito mal no campeonato, dois jogadores foram dispensados, o goleiro titular foi para a reserva. Então o pessoal do Goiás tem que ficar esperto, porque a diretoria está de olho. Quem não está rendendo vai ser colocado à parte, ou então vai ser emprestado ou então dispensado, como aconteceu essa semana com o Endel e também com o Wagner. E aí E aí E aí